Nesse momento, chegando aqui na 30ª Bauernfest, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Então, eu escolhi Petrópolis. Primeiro que eu gosto de cerveja, gosto do friozinho. Petrópolis é uma cidade encantadora. Essa região serrana é uma cidade encantadora. Eu não posso falar que Petrópolis mora no meu coração, assim porque Vassouras também mora, Rio das Flores. São todas essas cidades que têm os seus encantos. Hoje nós estamos aqui, mas meu coração está dividido em Saquarema. Lá na capital está tendo a corrida da maratona. Então, se pudesse, estaria me deslocando para todos os lugares. Mas, aqui em especial, eu vou me reunir com os cervejeiros, também para conversar com eles sobre melhorias na questão da substituição tributária. Hoje é um peso muito grande para os cervejeiros e outras categorias. Nós já tivemos aqui, essa semana, o decreto que reduz para 4% o ICMS na produção de alimentos em bares, restaurantes e comidas. É o turismo, turismo que está cada vez mais presente no Rio de Janeiro. Nossa meta é chegar a 4 milhões de turistas no nosso estado. Nós hoje estamos aí em torno de 2 milhões e meio. Temos alguns anúncios importantes, como fizemos agora da Air France, que vai colocar mais 3 voos semanais, que são mais 15 mil turistas do Rio de Janeiro. Esses voos devem ser lá para novembro, não é agora. E também vai anunciar agora o stopover, que é a permanência por 3 ou 4 dias do turista no Rio de Janeiro. Então é um trabalho gigantesco, nosso secretário Otávio Leite, que tem sido um grande agente transformador do turismo no Rio de Janeiro. E nós temos certeza de que no Rock in Rio também vai ter muito turista aqui em Petrópolis, no Turis Rock. E outros eventos mais venham e nós vamos estar sempre prestigiando. A localização dos eventos... Sim, os índices de criminalidade estão sendo reduzidos no estado como um todo. O batalhão aqui tem atuado com rigor. Nós encontramos uma polícia que tem uma deficiência hoje de 15 mil homens. E eu estou trabalhando para recompor esses 15 mil homens. Nós estamos com 2 mil soldados na escola, para que nós possamos até o final do ano ter essas formaturas. Agora no dia 28 serão 409 soldados que vão para as ruas e vão ser distribuídos pela Baixada Fluminense, que realmente o índice de criminalidade na Baixada ainda é alto. E nós, até o final do ano, vamos distribuir mais 1.500. Mas não tenha dúvida, vai chegar o policiamento aqui. A distribuição dos policiais ao longo do meu governo serão 15 mil policiais. Nós vamos recompor vários batalhões aqui nessa região. E o bandido, se chegar aqui, também vai ser combatido. Nós estamos com um índice de prisões muito elevado. Nós vamos construir mais presídios no Rio, está pronta a licitação. Então, a segurança pública tem sido olhada com muito rigor. A Polícia Civil está investigando muito a questão da lavagem de dinheiro, do tráfico de drogas. Muitos milicianos sendo presos, se entregando na polícia. Então, a segurança pública é, assim, motivo de muita preocupação. E nós estamos integrando as guardas municipais à segurança pública. Então, o nosso secretário de Cultura, o Juan Lira, está trabalhando um grande projeto da economia criativa. Está colocando alguns centros que vão começar agora Nova Iguaçu e Macaé. São dois centros que começam a funcionar de difusão da economia criativa. Nós estamos chamando novas feiras para o estado do Rio de Janeiro. E esse projeto de aumento da nossa economia criativa com a Secretaria de Cultura vai chegar aqui também em Petrópolis. Eu estou escolhendo aí conforme as realidades. Mas não tenha dúvida que a cultura também vai ser muito importante para desenvolver a nossa economia do estado. Turismo é o nosso novo tetróleo. Obrigado. Deixa eu tomar uma cerveja agora.